A preocupação das pessoas é se vai acontecer, se não vai acontecer. A preocupação nossa e do Comitê de Saúde são vidas humanas, que o que envolve nesse momento são vidas humanas, é o contágio do coronavírus, Covid-19, aumentando na nossa cidade, no nosso estado e na nossa região. E pelo fato de Rolim de Moura ser uma cidade de polo, uma cidade que recebe vários municípios da região da Zona da Mata. Então, geralmente, o pessoal ia descer para casa e a conta ia ficar com a gente e, de repente, pagar com a própria vida. Nós decidimos, junto com o Comitê, dentro da reunião, fiz uma ligação para o presidente do INEP em Brasília, coloquei o telefone no viva voz, todos ouviram a fala do presidente e o presidente foi sensato com a gente em dizer que a decisão do município de Rolim de Moura seria respeitada pelo INEP e que no mês de fevereiro, 23 e 24, de acordo com o contágio do coronavírus no município, essa prova será aplicada nessa data. Foi o que a gente ficou acordado, tomamos a decisão, entendo que, nesse momento, foi a decisão mais sensata que o prefeito de Rolim de Moura poderia tomar, preservando, assim, a sua sociedade. Tchau, tchau. Tchau.